Gente, eu tô há dias tentando gravar aqui nesse parque chamado SeaWorld, ele fica aqui em Orlando e é muito perto da minha casa, só que toda vez que eu resolvo vir pra cá começa a chover, parece praga, tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo, parece alguma maldição hoje, por exemplo, não choveu, só que eu tive compromisso, cheguei tão tarde, mas tão tarde que agora o parque já tá fechando, a realidade é que eu tava quase desistindo de fazer esse negócio, porque mano, é muita montanha russa, será que eu consigo fazer tudo isso em um dia? Eu acho que dá pra fazer, se a gente chegar aqui cedo, dá pra fazer o dia todo, assim, todas as montanhas russas, mas não tá dando, eu penso assim, hoje eu vou no SeaWorld, começa a chover, então eu já botei na minha cabeça aqui, ao invés de desistir, eu vou fazer nem que seja uma por dia, porque hoje eu cheguei aqui atrasado, o parque tá fechando e a gente não consegue fazer tudo, a luz tá indo embora já, a GoPro não grava assim, tá ligado? Eu só sei, Carlos Ai 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 Na moral, voltou, na moral, de costas é uma merda Na mão, Vinha, batulha! Na moral, mano! Na moral! Na mão! Ah, na frente! Não! Que porra! Puta que pariu, viado! Puta que pariu! Que porra! Que porra! Que porra! Vamos Vinha, vamos Vinha! Vamos Vinha! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, eu me molhei, velho, eu me molhei, que mancada, velho, eu me molhei. Agora virou missão, meus amigos, eu vou gravar todas as montanhas-russas daquele parque e eu vou guardar no HD. Quando eu tiver um compilado de todas, aí a gente faz um PVO, que é o que eles chamam, né? Quando você vai com a GoPro e grava o trajeto todo na montanha-russa. Esse ficou bem legal, já confesso pra vocês que eu gostei, mas a gente tem que fazer as outras. E tem que estar num dia bonito assim, ó, hoje, por exemplo, tava escurecendo já, então o solzinho ficou bem fraquinho, as nuvens azuisinhas, mano, ficou zica. É assim que eu quero. Às vezes nem eu sei o que eu peço, mas pelo peso eu já imagino. É, eu já sei o que é. Esse grandão aqui é água. Água de sabor, sou viciado. Toda salga de sabor. Isso aqui é muito difícil de comprar no Walmart e ela é do Walmart, não vem de nenhum outro lugar. Vou te falar que foi cheio ali. Aí, eu tenho que comprar online, porque no mercado eu nunca acho. É uma gostosa ideia. Às vezes você tá com vontade de comer um docinho, tá de dieta, né? Se controlando pra não engordar, o que você faz? E deve ter uma água de sabor, que é muito mais interessante do que comer um doce. Só que eu tô triste, de verdade, tá? Porque eu tô fazendo dieta aí há mais ou menos um mês e não dá tanto resultado se você não fizer cardio. E eu não faço cardio. Eu tenho preguiça de fazer cardio. Se eu tivesse fazendo cardio, o resultado seria maior. Mas como eu não tô fazendo cardio, o resultado que normalmente eu teria em cinco meses, eu vou ter em um ano e meio. Essa é a realidade. Agora, isso aqui que eu comprei é zica. Tá vendo aqui? Eu sei o que é. Você não faz ideia, eu acho. Eu sei o que é. Fala. É uma caixa de ferramentas. Exato. Eu queria um... Nossa, não é tão pesado. Eu pensei que era mais pesado. Que da hora. Esse aqui, gente, é o Mjolnir. Só que ele é uma caixa de ferramentas. Você abre aqui. Tem tudo que você precisa. Normalmente eu demoro horas procurando, porque a gente compra aquelas caixinhas de ferramentas. Só que daí você guarda lá pela gaveta. E aí você não encontra. Agora vai ser impossível não encontrar. Chave L. O pessoal falou que tem outro nome, que eu não sei. Mas tem aqui, ó. Chave L. Mano, tem tudo aqui, ó. Você precisa pra sobreviver. É o que de sobrevivência de Chavucena. Aí, ó. Ele vem com esse martelo. Que a gente encaixa ele perfeitamente aqui. E quando você fecha o Mjolnir. Você simplesmente fez o Mjolnir. Que era o poder de torno. Esse cara tá tudo olhando aqui. Ai, caramba. O problema é que mexe tudo lá dentro, né? Eu acho que o mapa fica de decoração. Assim, ó. Fica de decoração. E aí você tem a caixa de ferramentas. Mas é resistente, ó. Eu tô segurando como se fosse um martelo mesmo. E não tá saindo. O bagulho é de plástico. E não despedaçou até agora. Até porque tem trava aqui do lado, então. É bem interessante, ó. E aquele que empunhala esse martelo, se for digno, terá então o poder de torno. Eu não posso fazer muito alto, cara. Não, eu não posso fazer alto. Eu pego o raio. É que tá na caia esquerda. Na caia esquerda eu subi e empurro. Como é isso? O que isso não é, minha cara? Vocês estão julgando por quê? Sendo que vocês queriam um desse também pra vocês. Hein? Não estou te julgando. Vocês não são dignos. Eu estou te invejando. Inveja branca. Ele tá julgando, minha cara. É, o português já tá. Tá me julgando? Tem certeza disso? Vai amassar a parede. Eu vou desviar. Será? Aham. Muito poder, né? Mas eu não posso. Se eu fosse super poderoso, vocês sabem, né? E eu... Ia ser pior que o cara do The Boys. Naquele lábio mesmo. Bom, voltando ao papo de academia, é esse problema que eu falei pra vocês. Eu tô fazendo dieta. Funciona, tá? A gordura deve até ir embora já. Só que é muito lento. Porque eu não faço cardio. Eu não dou incentivo pro meu corpo. Eu tenho preguiça de fazer aquela merda. Pra mim, não entra na minha cabeça. Eu simplesmente ficar andando sem rumo. Perdendo 45 minutos da minha vida. Já foi um desafio pra mim começar a fazer academia. E todo dia pra esse negócio. Uma parada que eu realmente não gosto. Então, tipo assim, foi um desafio pra mim. Aí depois eu descobri que não adianta só fazer academia. academia, tem que fazer dieta também. Aí agora eu descobri que não adianta só fazer academia e dieta. Tem que ter cardio. Nunca acaba! Eu quero saber qual que vai ser o próximo. Me fala aí. Qual que vai ser o próximo? E toma, e toma, e tchum, e tchum, e tchum, e tchum. Tem isso também. Porque vai aumentar tudo, né? É uma coisa de louco. Eu tô simplesmente desanimado. Testosterona. Não. A minha testa tá de boa. Eu fui fazer o exame e eu tô com 730. Tá suave. Tô um ser humano normal. Eu acho que se eu tomar fica até perigoso, né? Porque depois tem que fazer TPC, voltar o eixo hormonal. Então, não sei se é uma boa ideia eu tomar. Essa parada de querer buscar o shape, estando natural, faz com que você, às vezes... Você se tornar digno. Queira cortar os caminhos. E aí você vai e utiliza substâncias que seu corpo produz ou não produz ao aumento de massa muscular. O que você tá falando em português? Você não sabe, né? Não sei. O Christopher, se ele usasse, ele ia ficar careca. Você também? É. Se eu usasse, eu ia ficar careca. Mas, enquanto isso, a gente tá com o cabelão brabo ainda. Ele usa e tem cabelo. É, eu acho que você... É que o dele é falso. Aí não deu certo. Acho que você perdeu nessa, Christopher, porque ele fez o exame. Ele ia ter sucesso, ele tem 100. Não, mas faz tempo que ele não toma, né? Aí dá nisso. Não é 100, é 300. Mas tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Para 300. Para 300. 336. Quando é guerra, 300. Quando é 300. Você quer tomar testo? Não, não é que eu queira. Eu vou ser obrigado a tomar. É que assim, eu fui fazer o exame esses dias aí, porque eu tô vendo que eu tô muito cansado. Tudo pra baixo. E aí, fui ver essa questão hormonal. Minha testosterona tá em 300. Em 36. Então, provavelmente, você é obrigado a fazer um TRT. Bom, cada um com seus problemas, cada um com seus objetivos. Alguns querem ficar no shape, outros querem emagrecer, outros querem apenas resistir ou ficar bem. Eu quero apenas gravar. É por isso que eu tava hoje no parque gravando tudo com essa câmera aqui. Eu não levei a minha câmera grande pra testar a Osmo Pocket 3. Chegou a minha. Lembra que eu falei pra vocês? Eu tava testando a do Matheus? A minha chegou mais cedo do que eu esperava. E agora eu tô testando. Eu não sei se eu vou ficar com ela ou se eu vou devolver. Legal que se eu for gravar na academia, eu tenho uma câmera que grava na academia, pequena, sabe? Não chama muita atenção. E ainda por cima tem microfone lapela embutido nela. Então, agora eu tô indo pra academia porque eu não fui de manhã. Tô acordando muito tarde. E aí, a gente já vai testar essa camerinha aqui, ó. Na academia. Pra ver se ela dá conta do recado. Essa daqui é a ferramenta mais legal que veio no meu Mionier. Um abridor de latas. Eu uso abridor de latas? Não. Mas, ó, que bacana. Se precisar, tem aqui. Ainda por cima, temos lugar aqui pra colocar um durex. Temos também aqui, ó, estilete. Chava de fenda. Alicate. Entre outros. Pausa rapidinho aqui pra falar do nosso patrocinador oficial, o Blaze. Que é a plataforma pra maiores de 18 anos. Na Blaze dá pra você jogar o seu jogo preferido. Eu gosto muito do Crash. Inclusive, agora tem o Crash 2. Vamos jogar ele. Esse aqui, gente, é o Crash 2. É o novo joguinho da Blaze. É muito parecido com o Crash 1. Só que, dessa vez aqui, tem um foguetinho que vai indo por espaços. Mano, se esse foguetinho sobe com o nosso dinheiro ali. Ele vai levando o nosso dinheiro. Se ele sobe assim pra lua, a gente ganha muito dinheiro. Só que se ele caixar, a gente perde tudo. Eu perdi mil reais aqui agora do nada. Mas nada está perdido, meus amigos. Porque eu tô vendo ali, ó, que não deu nenhum número alto até agora. Deu ali um 5x, mas nada comparado com o que esse foguetinho aqui pode fazer. Não é verdade, foguetinho? Vamos fazer uma pensão psicológica nele aqui, ó. Se você subir pra lua, eu posso dar um telefonema ali na SpaceX. Falar que tem um foguetinho muito bom aí, tá ligado? Mas você precisa subir lá pra lua. Você precisa subir lá pra cima, um pouquinho mais. Tá subindo, gente. Estamos em 4x já quase. Que é 4 mil reais. Caramba. 5? 5? Vou parar, né? Tá bom demais. 5.480. Tá beleza, tá belezura. O foguetinho tá subindo ainda. Tá levando dinheiro de outras pessoas embora. Lá pra cima. Se não tirar, mano. Se caixar esse bagulho, eu vou perder, hein? Tô avisando. Que doido. É, parou no 21, tá? Tá suave, tá de boa. Eu não vou jogar mais não, tá ligado? Porque eu já tô saindo aqui com uma graninha que eu quero. Tá safe. É isso então, gente. Boa sorte pra todos que forem jogar no site da Blaze. Lembrando que tem que ser maior de idade pra jogar aqui, porque envolve, né, dinheiro. Inclusive, pra você depositar na Blaze, você pode usar o Pix. E o Pix também é a forma mais rápida pra retirar o dinheiro. Você consegue depositar até um real pra jogar na Blaze agora. Não precisa de um limite, assim, máximo. E, obviamente, caso você não tenha uma conta ainda, caso você não conheça a Blaze, usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra ganhar um monte de até mil reais e 40 rodadas grátis pros joguinhos originais da Blaze. Boa sorte pra todos, então. Tô indo nessa, nóis. Eu detesto vir na academia à noite porque tá sempre lotado, mas eu não tô conseguindo acordar cedo. Então não tem escolha, né? Eu tenho que vir aqui com essa multidão. Mas o que o Portugal falou é verdade, tá, gente? Ele tá com uns probleminhas aí de testosterona e ele provavelmente vai ter que fazer um ciclo. Ele tá feliz da vida. Essa é a realidade. Da outra vez que eu fiquei gripado, o médico não quis me receitar testosterona, agora ele indicou. Agora estamos aqui. Sofrendo, tristes e pensando. Será que vale a pena fazer o cardio? Eu não entendo essas pessoas que, tipo assim, estão do lado do carro e elas apertam o botão como se tivesse perdido o carro, mas na verdade não perdeu o carro coisa nenhuma. Eu provavelmente deve estar me entendendo aqui porque aqui é Orlando, né? Todo mundo fala português, mas eu tô cagando pra isso porque é coisa de louco. Não, só um gringo. Não entenderam nada. Menos mal. Não pegou, é revoltado. Essa é a vida que eu falei pra vocês, gente. Ficar andando com cheiqueira, coqueteleira, e aí toma away. Aí você vai pro parque, todo mundo lá comendo besteirinho, e você aqui, ó. E olha que eu não consigo me dedicar nem 5% do que os caras que realmente vivem essa vida conseguem. Mas só de fazer isso aqui já é uma coisa bem difícil, assim, pra um ser humano normal. Porque ninguém faz, véi. Essa é a realidade. Ninguém faz. Exceto os marombas, né? Marombas, eles simplesmente perderam o amor na vida. Os caras levam marmites de frango, comem em qualquer lugar, não interessa se tá frio, se tá quente. Os caras comem. Bom, amigos, estamos aqui em outro dia já. Não consegui finalizar o vídeo com vocês naquele dia porque cheguei na academia e já capotei. Eu acho que esse é o intuito da parada. Como eu tava um tempinho sem treinar, porque o tempinho meio que de off, eu tava dormindo mal. E agora o sono retornou. Deve ser por causa disso, porque eu voltei a treinar. Então meio que regula tudo. Nada, eu não posso rir. Tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô sabendo. O Christopher tá rindo aqui do nada. Eu não. Aconteceu alguma coisa, ele viu alguém ou o quê, não sei. Eu não posso sorrir do nada. Não posso ser feliz. Sempre tem algum motivo especial, cara. Sim. Você só não tá querendo falar. Eu tô vivo, com saúde. Ah, vai cagar, meu querido. Vai cagar. Ô, amigo, tá mais bonito? Obrigado. Ô, tem que sair de casa com blusa agora? Tem. Um dia tá frio? Deixa eu ver, deixa eu ver o cabelinho. Deixa eu ver o cabelinho. Ficou com vergonha agora. Fiquei. Vamos entrar. Eu já tô ficando sem graça. Mas só pra finalizar assim, daquele jeito, vim aqui no Walmart comprar mais coqueteleira. Porque eu tô levando muito pra rua, tô bebendo Whey quatro vezes por dia. Isso é quando eu consigo, tá? Muitas das vezes eu falho, chega a noite assim, não bebi. Mas bebi uns três, dois, assim. Mas o normal tá sendo três, eu tinha que beber quatro. É a parte mais complicada. Eu vi Lego na promoção. É quando tá com esses negocinhos assim, né? Na promoção. Vamos ver. Caro, caro. Eu lembrei de uma coisa aqui. Vamos comer tão erro. Qual? Quando eu cortei o cabelo, né? Sim. Aí como eu tô se encartando, eu tô acostumado a ser pagado. Eu não paguei. Eu paguei, depois você me paga. Ah, tá. Graças a Deus eu achando que eu tinha feito cagado. Você achou que você tinha roubado, né? É, eu falei, nossa, eu me senti mal agora. O que a Marvel nunca tá em promoção? Prioridade, tá vendo? Pô, esse daqui tá, ó. Tá em 52 esse aqui. Não pra mim, Edu? Eu queria tanto esse, mas só que ele é 110. Ele não abaixa por nada nesse mundo. Deixa eu falar? Pode. Desculpa, mas... Você empolgou aqui do nada. Pode falar. Eu ia falar, ó. Que enquanto um tá pegando coqueteleiro, o outro tá querendo um Lego. Não tem espaço no seu quarto mais. Não mesmo, por isso que eu coloco no banheiro. Iu! Você podia comprar umas pra você também, né? Pra parar de usar a minha. Como assim? Isso mesmo que você entendeu. Não se faz de sonso, não. Entendi. Como é essa daqui, ó, que você pode levar dobro, dois? Não tem a de trava? Não, a de trava não tem. O que acontece é o quê, ó? Essa minha aqui é a da boa. Ela fecha aqui e aqui em cima tem uma travinha. Por quê? Porque às vezes você coloca dentro da bolsa e não tem o risco de vazar. Igual essa aí, ó, que o Português pegou. Eu queria umas dessas, mas... Só tem uma? Já tem uma. É, só tem uma mesmo. Na verdade tem duas. Só tá bom. Não, não tem duas, não. Só tem uma. Duas. Caramba, mas você tá aqui tá hoje, hein? Por quê? Gostava de ter falado pra ele que você tinha visto? Eu vi agora! Christopher Christopher! Oxi! Ele tá rindo sem parar aqui, Português. Desde que ele entrou no mercado, ele tá vendo alguma coisa aqui que a gente não tá vendo. Pô, tem esse mercado? Eita, tem problemas aqui nesse mercado. E quanto pra nós, então, vai. Gente, eu morava aqui perto, então, tipo, eu vinha nessa merda aqui direto. E esse é um dos piores Walmart que tem. Por quê? Ele é igual a todos. Não é, não. Qual a diferença desse com os outros? Esse aqui vem gente que é complicado. Poxa! Eu tô achando que ele tem um contatinho aqui que ele não quer ver. Exatamente. Bom, gente, é isso. Agora o menino não tem que se cuidar. Você já fez o pedido lá? Qual o pedido? Da testosterona. Já. Vai chegar em casa? Vai chegar em sua casa. Então, o médico mandou pra mim lá. E eu posso tomar o peptídeo, que é o GH. Posso tomar testosterona. E HCT. Uma parada assim. Que é um bagulho lá. Mas acho que não precisa agora. Ele falou que não precisa. Eu acho que ele podia me indicar uma deca também, né? Porque o meu joelho tá meio ruim. Isso é porque você não treina a perna, cara. Não, não. É pra parar de doer mesmo. Se você treinar a perna, você vai fortalecer o joelho e aí automaticamente a perna vai dar uma paradinha de doer. Vai de levinho assim, tipo fisioterapia. Parece vovôzinho assim, tá ligado? Uhum. Faz os movimentos assim com menos peso. Aí depois vai aumentando assim. Daqui a pouco parou de doer. Mas deca dura resolve também. É assim que a gente finaliza esse vídeo com muita vergonha alheia. E agora... Interessante, hein? Perdi o foco. Não, é isso aqui. Você já tem uma máquina de gelo, cara. Mas essa parece que tá mais legal. Olha aí, o gelo vem pequenininho, bolinha. Não é por nada não, mas eu queria dizer pra galera que gosta de Call of Duty que Fortnite é tão melhor que só tem uma caixinha do Call of Duty, o resto é do Fortnite. Mas isso não quer dizer então que o Call of Duty vendeu mais? Não. Não tem mais um do Call of Duty. Tem mais um Fortnite. Isso quer dizer que eles restocaram agora e o Fortnite tá ganhando. Porque o Fortnite é melhor. Acho que isso aí não vai dizer nada, cara. Independente de estar ali ou não. Só uma coisa. Fortnite tem quem? Marshmallow. Call of Duty tem o quê? Todas as guerras que foram dos séculos passados, de história. Inclusive tem até a piadinha maldosa que a gente não pode falar. Que errado. Quer falar a piadinha? Vamos voltar pra máquina de gelo. Você viu ali? Tá quanto? 250. Leva uma. E se eu não gostar? Com mais 50 você ainda leva um Lego de presente. Olha que legal. Você podia comprar ela, hein? Olha lá, Portugal. O cara tá querendo que eu dou o Lego pra ele. Olha como que vai vir o gelo. Caramba, não é possível. Como que faz? Espera. Make nuggets. É, de gelo, de pequenininho. Painel de touch. Tem um negocinho de gelo. Mano, tem outro também, ó. E agora, cara? Estou em dúvida. Já tem uma máquina, Edu? Não precisa de mais. Eu vou voltar aqui amanhã. Eu não duvido. Eu não duvido que a gente vai chegar lá. Você vai ter pedido no aplicativo pra estar a máquina lá. Vai andar fora da casa. Só pra ter certeza. Vamos ver se pegar a máquina certo. É isso então, meus amigos. Estou indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!